A batata doce faz parte do cardápio de quem busca uma alimentação saudável. E por que não incluir esse ingrediente especial na alimentação dos pets? Quer saber mais sobre a batata doce? Fique com a gente até o final desse vídeo. Eu sou Ana Quisotti, médica veterinária e coordenadora técnica da Quatre. A batata doce é um tubérculo baixo em calorias e gorduras, rico em carboidratos e fibras. Seu baixo índice glicêmico proporciona energia e saciedade por mais tempo. Possui níveis significativos de minerais como cálcio, magnésio, fósforo e potássio. E oferece um bom conteúdo de vitamina C, A e vitaminas do complexo B, que tem propriedades antioxidantes. A batata doce não virou a queridinha da alimentação saudável à toa. Ela possui diversos benefícios que podem ser aproveitados pelos pets. Os principais são... Garante a saciedade dos animais. Favorece o ganho de massa muscular. Melhora a digestão. E é uma ótima fonte de energia para o metabolismo. A inclusão da batata doce na formulação dos alimentos, traz ainda mais benefícios para a saúde dos animais. Espero que você tenha gostado desse vídeo e confira nossos produtos no site. E não deixe de se inscrever em nosso canal. Até a próxima!